Você teve alguns problemas aí, há uns tempos atrás, com... Não sei se é hater, né? Hater, não sei se o que era e tal. A gente tá tendo problema com esses haters desde um outro episódio. Você que não tá lembrando. Mas aí não, primeiro esse seu, porque eu vi uns lances seus, tipo, ser brabo aí, falando um montão e tal, é que eu não acompanhei a parada. É, na verdade, eu fiz uma postagem. Isso, é só pra entender, a gente começa com os haters. Um perfil com uma foto de Mickey. Certo. E com um nome de números. Isso é fácil. Escreveu que você não tinha percebido ainda que eu estava velho. Ah, de novo. Pra cantar rap. Caramba. E aí eu desci a lei. Mas você dá ideia pra esses fakes? Ainda dá ideia. Você dá atenção pra esses fakes? Não, mas é que aquele em especial me irritou. Nossa. Nossa.